Está sempre preocupado. Olha que projeto interessante, que projeto importante para os servidores. A coragem do prefeito. Projeto 548, parcelamento do IMUP, onde eu tenho certeza e convicção absoluta que ele vai cumprir. Assim como o fornecedor de pagar, o fornecedor Ilica está, sim, arcando com o compromisso. Parabéns, prefeito Ilica. E quero aqui dizer, são muitas pessoas que queriam ser os padrinhos do eixo ímpar, mas o eixo ímpar está batizado. E os padrinhos são Charles Fernandes e Ivana Bastos. Obrigado, deputado, pelo empenho. Eu acredito. E graças a Deus, foi publicado no diário oficial e vai ser, sim, realizado o eixo ímpar. Aquele povo tão sofrido, quanto tempo, quanta história de sofrimento que era ali no eixo ímpar. E graças a esse deputado que olha para o nosso município. Charles Fernandes é um deputado que parece até que ele mora aqui em Serra do Ramalho. É o deputado mais presente que tem. É conhecedor do sofrimento do povo. Já colocou mais de 2 milhões de emenda parlamentar aqui no município. E foi, sim, atrás do governador e fez o acordo. E parabéns, Rui Costa, por acreditar nesse grupo que tem compromisso com Serra do Ramalho. Gente, obrigado.